A Fundação de Esportes, Lazer e Eventos de Joinville, através do programa de iniciação desportiva, realizou no último dia 8 de outubro o encontro dos núcleos do basquetebol do programa. Nós trouxemos aqui a supervisora do basquetebol, da modalidade basquetebol da Felege, e gostaríamos de saber exatamente como foi esse evento. Aqui estamos com Cláudia Birkholz. Como é que foi a realização desse evento no último dia 8? Bom, o evento foi realizado no CT, participaram 12 polos e compareceram 330 alunos. Foi bem gratificante, teve a colaboração de todos os polos, foi um evento bem legal. Com relação ao crescimento da quantidade de participantes do evento, dá para sentir que isso deve-se ao fato do basquetebol estar em alta na cidade? Sim, com certeza. A gente tem o apoio do presidente da Felege, da fundação, que sempre procura estar nos eventos. Os atletas da equipe de Joinville também, eles sempre estão presentes nos eventos. Isso faz com que as crianças procurem cada vez mais a modalidade. E com relação até pensando na evolução, nos bons resultados dos Jogos Abertos e também dos Joguinhos Abertos, dá para sentir também algumas promessas no esporte através do PID? Sim, a gente tem vários talentos aí, algumas crianças já foram encaminhadas para os núcleos avançados que a gente fala, né? E a gente tem várias promessas, algumas já estão em São Paulo, outras já foram para outras equipes. Tem bastante talento aí surgindo no PID. Joinville sempre com uma ligação muito forte com o basquete, apesar de que nos últimos anos, esse programa de iniciação desportiva sofreu um pouco com a questão da verba, a verba diminuiu bastante, né? Isso, mas esse ano a gente, graças a Deus, junto com o presidente da Felege, o programa de iniciação, ele tem algumas parcerias, como o SESI, a Tigre, a Tupi, são importantes... O lanche, que é servido também no evento, tudo isso as crianças têm gratuito, elas não pagam nada. Elas se deslocam até o evento com o ônibus que a Felege encaminha para lá, o lanche eles ganham lá e é tudo gratuito. Ninguém paga nada. Muito bom vendo esses resultados aqui em nossa cidade. Muito bem, eu sou o Wagner Dias e estamos falando aqui para o PJTV. Abertura